And in the end, the love you take is equal to the love you make. Mas é isso. É. É simples assim. O amor que você dá é o amor que você recebe? O pensamento bom que você emana é o pensamento bom que você recebe? A luz que você entrega a alguém em silêncio, em qualquer lugar, é a luz que você recebe? Porque nós refletimos as nossas energias e vibrações. Nós somos instrumentos vibracionais. Nós somos pessoas de uma força tão mágica e tão grande. A gente precisa se dar conta disso. E essa frase, eu sempre achei, esse trechinho dos Beatles, de uma filosofia, ele engloba tudo. E no final, o amor que você toma é igual ao amor que você faz. É perfeito, por isso mesmo, que a gente tem que ter atenção. Atenção não apenas na imagem que a gente bota para fora, para as pessoas. Atenção não naquela aparência que a gente quer passar. Aquela educação ou aquelas boas maneiras. O lado de fora da gente, às vezes, a gente resolve até muito rápido e muito fácil. Mas e o lado de dentro? E a sua cabeça? Quando você está em silêncio, andando na rua, você está julgando as pessoas? Você está criticando ou falando alguma coisa que só você sabe? É sobre os outros, mas só você sabe. Tudo bem que a gente para para pensar, não, mas estão fazendo a mesma coisa comigo. Mas o que você gostaria que fosse feito quando se fala de você? Você não vai querer que a pessoa fale que você não está combinando bem a sua roupa ou que o seu jeito de andar é esquisito, ou que o seu cabelo está doido, ou que você é uma pessoa bizarra. A gente sempre quer que todo mundo fale muito bem de nós. Por isso mesmo é que eu digo, atenção nos pensamentos. Quer que as coisas melhorem? Pensa positivo. Você quer a paz no mundo? Pensa a paz. Visualiza a paz. Deseja a paz. Você quer amor? Pensa o amor. Deseja o amor. Veja o amor acontecendo. Da forma como você deseja. Você quer que a justiça aconteça? Tanto aqui no nosso país, como em qualquer lugar do mundo? Pense a justiça. Vibre a justiça. Emane a justiça. Veja a justiça acontecendo do jeito que você deseja. Porque é assim que a gente chega a tudo o que a gente deseja que aconteça. Por isso, lá vem ela de novo. Sejamos luz, sejamos bons, sejamos o amor por dentro e por fora que a gente quer em toda a superfície desse planeta. Porque se a gente parar para pensar, a gente pode até ter aí umas fronteirinhas, né? Na crosta da Terra. Mas todos nós habitamos a mesma superfície. E para essa superfície não tem fronteira, não. Somos todos filhos da Terra. E ela merece de nós o melhor comportamento que qualquer filho possa ter. Amemos o nosso planeta. Campanha também para banir os canudinhos do Rio de Janeiro e de todos os lugares do mundo. Apoiar campanhas que trabalhem e tragam os produtos recicláveis, facilmente degradáveis para nós. A gente tem que reciclar reciclar os pensamentos, as atitudes e a gente tem que saber valorizar a oportunidade de estar aqui agora vivendo e praticando esse amor.